Mesmo foragida, a prefeita afastada, Lidiane Leite, entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça para pedir o afastamento da prefeita em exercício, Maurinete Gralhada, do comando da Prefeitura de Bom Jardim. O recurso, protocolado pelo advogado Tibério Mariano Martins Filho, foi negado pela presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, a desembargadora Cleonice Silva Freire. Na decisão, a desembargadora explicou que a liminar que concedeu a posse de Gralhada objetivou garantir a ordem pública no município. Lidiane Leite está foragida desde o dia 20 de agosto, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga desvios de recursos do Fundeb em Bom Jardim. Nesta quinta-feira, a PF informou que o excesso de informação tem dificultado as buscas, já que são muitas pessoas que entram em contato com a polícia, querendo colaborar. Ainda segundo a PF, Lidiane está reclusa ao extremo, não usa mais celular, não acessa a internet e estaria com problemas psicológicos. Obrigado. 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 Obrigado.